Sou Ney Gerson, engenheiro agrônomo e ex-delegado do Ministério do Movimento Agarro do Maranhão. O governo federal lançou o Plano SACRA da Agricultura Familiar 2023-2024, destinando só para o Maranhão 229 milhões de investimentos com taxa de juros mais baixa. Com o Plano SACRA, ganha a agricultura familiar, que vai ajudar a retirar o Brasil do mapa da fome e contribuir para a segurança alimentar do país. Juntos estamos construindo um futuro mais próspero e equitativo para todos. Una-se a essa causa, feliz-se ao PT! Abertura